Cardeal Oranijão Tempesta acolhe solicitação da Rede Vida em ser o presidente da comissão montada pela TV para a cobertura do ano jubilar de 2025. O Cardeal participou de reunião online hoje com a equipe da Rede Vida. Cardeal Don Oranijão Tempesta acolheu a solicitação da Rede Vida em ser o presidente da comissão do jubileu pela TV. Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro aceitou a missão de nortear e fomentar a cobertura jornalística do jubileu 2025 no canal da família. Don Oranijão participou hoje de reunião online com a equipe de jornalismo da emissora. De um lado até o Natal, quando começa o jubileu em Roma, ou até dia 29 quando começa o jubileu nas dioceses do mundo, é colocar a expectativa que está chegando o jubileu, que acontece jubileu ordinário a cada 25 anos, dizer que a Rede Vida vai trazer o jubileu até a sua casa. Eu queria que nesse aspecto esclarecesse o que é jubileu, o que é indulgência e reportagens de Roma e das dioceses que estão fazendo. Luiz Antônio Monteiro, conselheiro e diretor da Rede Vida, é o vice-presidente da comissão. Lucas Monteiro, da executiva do Embraque, o secretário. Giovana Leonardo, coordenadora de jornalismo, assume a assistência da comissão. E o padre Emerson Manuel da Silva, assistente eclesiástico. Gerente operacional da Rede Vida, Ivan Cunha, planeja a grade de programação de 2025, voltada ao jubileu, com as transmissões ao vivo das missas do Papa. Os programas Frente a Frente e Diálogo dos Bispos terão ao longo do ano a temática do jubileu com o lema Rede Vida, somos todos peregrinos da esperança. Obrigado.